Uma farmácia e também uma loja de conveniência de produtos importados. É que foram apreendidos mil unidades de medicamentos para uso veterinário e humano, quatro mil maços de cigarro, jogos eletrônicos e notebooks. No caso do medicamento, ele é provido no noto fiscal, porém a irregularidade consiste em ser transportado em bagageiro, um compartimento de bagagem de ônibus. É um local inadequado para se efetuar o transporte de medicamentos. Os produtos eletroeletrônicos até tinham nota fiscal, mas referente a outros produtos, caracterizando assim a chamada simulação. Vinham dos Estados Unidos e do Paraguai e entrariam no território piauiense de maneira irregular, caracterizando o crime de contrabando. Por se tratar de eletroeletrônicos, há a possibilidade de serem produtos importados, por isso mesmo serão encaminhados à Polícia Federal para que ela faça a averiguação. Eles estavam desprovidos de nota fiscal, alguns deles indicavam se tratar de uma determinada nota. Ao verificarmos o conteúdo das embalagens, verificamos que aquela nota não condizia com a mercadoria transportada, portanto ela foi apreendida e será encaminhada à Polícia Federal. Este tipo de cigarro seria totalmente contraindicado para ser comercializado no Brasil. Ele não tem os indicativos que a legislação brasileira do Ministério da Saúde prevê para esse tipo de produto, os alertas para aquelas pessoas que consomem esse tipo de produto. Portanto, ele foi apreendido e será encaminhado à Polícia Federal.